Vamos fazer a Ave Maria completa, essa original, dá para fazer? Vamos, vamos fazer. Você sabe de cabeça? Não, claro que sim. Sabe? Então vamos fazer que a gente... Eu não lembro mais, é da outra antiga. Ainda bem, né? Ainda bem, eu vou... Oxa, é complexo demais. Então vamos lá, a Ave Maria, você contou que ela... Deixa eu contar... Em 1972... Isso, isso, foi revelada essa segunda parte, né? Você vê, nós estamos há 51 anos dessa revelação. Para corrigir, 500 anos. Que a humanidade afirmou que era... Pecadores. Agora e na hora. Você entende? Então, veja só, quando a gente fala Ave, a gente já traz a energia... Por que é Ave? Porque é o oposto de Eva. Então, Eva trouxe uma energia que ela se corrompeu com a serpente, teve um filho que não foi de Adão. Então, toda essa questão que aconteceu naquela época, ela corrompeu as energias naquela época. Então, quando você invoca a mãe, Maria, você fala Ave, você está equilibrando essa energia que está no espaço, que é daquela época. Então, veja a importância disso. Quando você fala... E por que Maria? Porque é Má Rei, o raio da mãe. Então, quando você fala Maria, Miriam, todo aquele tempo, você está colocando o rei, porque é em inglês, pelo motivo muito simples. A língua que se falava em Atlântida, ela praticamente é o inglês de hoje. Praticamente igual. Então, no começo da Atlântida, as palavras tinham poder em si. Elas tinham poder em si. Então, foram se perdendo. Mas algumas ainda ficaram, ainda tem algumas chaves. Você sabe que a palavra abracadabra... Então, a palavra abracadabra já foi muito poderosa. Só que ela perdeu o poder. Quando você falava abracadabra, significava que se realiza aquilo que eu falo. Olha que coisa poderosa. Que se realiza aquilo que eu falo. Aí, depois da abracadabra, você dizia o que você queria que se realizasse. E se realizava. Aí, a humanidade começou a corromper, usar para tudo quanto é coisa. E aí, perdeu o poder. Então, esta palavra, aquela poderosa, perdeu o poder. Então, assim, é preciso dar mais importância àquilo que a gente diz. Se você pendurasse no pescoço um gravador, e no final do dia transcrevesse, você ia ver porque a sua vida é do jeito que ela é. Quantas afirmações que você fez, totalmente contrárias a você, contrárias às situações, que você perdeu a oportunidade de colocar a luz em tudo aquilo. e você ser realmente auto-feliz por você, por ninguém. Porque ninguém vai fazer você feliz a não ser você próprio. Já foi dito isso de diversas maneiras. Então, a Ave Maria, nesta época, é outra coisa fundamental. Porque a gente precisa desfazer essa energia e a gente precisa resgatar o nosso poder real. Nós somos filhos. É preciso... E o Gananda dizia assim, pare de ir a Deus como um mendigo. Você é filho dele. Olha que colocação brilhante. Você tem que ir com dignidade. Você tem direito a pedir. Desde que você utilize bem o recurso que você vai ganhar de Deus. Esse é o ponto chave. Então, Ave Maria completa. Vamos fazer juntos. Pelo menos seis vezes, pode ser? É que eu não vou saber a parte nova, mas eu escuto. Então, aí vocês acompanham e depois fica muito fácil. Porque essas três coisas, o karma, a doença e a morte, a gente acreditou. Você sabe que a gente nunca deve falar a nossa idade. As pessoas, quando me perguntam, quando você tem, eu falo 102. A pessoa olha assim e acha que é engraçado. Porque se você fala, a pessoa acaba gerando dentro dela, se ela te ama, ela vai dizer assim, nossa, daqui a pouco ele está não conseguindo mais fazer o que ele está fazendo. Olha só. E já colocou em você uma energia complicadíssima. Que você vai ter que desfazer. E se você não desfizer, ela vai grudando em você. Porque uma hora você também acredita nisso. Então, eu brinco. Eu vou começar a me sentir velho daqui a 40 anos. Porque precisa quebrar essas coisas. Então, a doença não precisava existir. Não precisava. A morte não precisava existir. Nós somos seres de luz. Nós não somos matéria. Nós somos uma experiência dentro de uma matéria. E o karma. Por isso que essa Ave Maria, dada pela própria Mãe Maria, ela está resgatando. Olha como é forte e poderosa. Você sabe que eu fui até emocionado. Tantas pessoas que falaram assim, Nossa, eu me sentia mal fazendo. Agora eu vou fazer com muita alegria. Você pegar os comentários. Lindos, maravilhosos. Eu não esperava nunca que tivesse tamanha repercussão. Deve estar agora. Eu não olho sistematicamente. Mas estava com um milhão em 300 mil. Uma coisa assim. Então, vamos lá fazer. Saibam vocês todas e todos que estão fazendo agora essa Ave Maria. Que vocês estão contribuindo para modificar o ambiente da sua casa, de dentro de você, do nosso país. Porque é muito poderosa a emanação da mãe. A mãe de Jesus não foi uma mulher qualquer. Ela é uma arqueia. Ela é a chama gêmea de um arcanjo. E como nada é por acaso, ela é a chama gêmea do arcanjo Rafael. Que está aqui conosco hoje. Bondosamente conosco em todos nós que queiramos. Então, ela para receber Jesus tinha que ser alguém muito, muito especial. Então, ela é uma arqueia. E ela é a chama gêmea do arcanjo Rafael. Então, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus. Agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Muito bom. Muito legal aqui, ó. Tem bastante gente comentando aqui. Deixa eu até ver aqui, ó. É uma live muito inspirada, como eu disse aqui. Coisas muito sutis vão acontecer. Para quem tiver ligado e sintonizado aqui no Paranormal, vai sempre ter uma noite incrível, né? Nós estamos tendo aqui, ao vivasso, uma verdadeira palestra aqui com o nosso querido Américo Barbosa. Aqui, ó. Tem muita gente falando. Boa noite. Aleluia. Eu estou arrepiado. Isso é muito bom. Estão voando muitos corações aqui de alegria. É muito... É uma sensação. Aí a Reis, falei, fiquei toda arrepiada. É, quando passa energia aqui, o nosso copo está fervendo aqui em energia. É uma coisa muito interessante.